Oi galera, beleza? Manos, eu espero que você venha para o videozinho hoje recomendando personagens, pelo menos uns 3 de cada lane, para você utilizar aí nesses últimos dias de temporada, acho que temos aí pouco mais de 20 dias, né? E sim, rapaziada, dá pra você pegar aí o elo que você quer, por exemplo, essa daqui é a conta que eu jogo 100% solo do épico a 100 estrelas, atualmente estou com 44, tá bom? Então, estou com pouquíssimas partidas e jogando todas as partidas solo, uma boa taxa de vitória, não quero ser o melhor em nada, não quero nada, galera, eu sempre jogo com a mentalidade de cumprir a minha função dentro da partida, independente da lane que eu vou, e ter bons resultados, beleza? Então é isso que eu tento passar pra vocês, então como vocês podem ver, eu utilizei diversos personagens por diversos motivos, que vocês me dão donate, a gente brinca, certo? Mas o mais correto, rapaziada, é quando você quer ter melhores taxas de vitória e desempenhar o melhor, é você ter sempre ali uma, duas lanes que você melhor desempenha, tenta sempre ir nessas lanes e ter ali em média de 3, 4 personagens pra você desempenhar bem nessa lane. E quanto mais você utiliza esses personagens, melhor vai ficando o seu feeling, a sua micro play, belezinha? Saber o que você tem que fazer dentro do mapa, rapaziada, saber o que é um personagem de explosão, um personagem de poke, essas coisas, tem na playlist de dicas, vídeo de funções de cada lane, o vídeo conhecendo todos os personagens, tá bom? Então simbora, velho, bora lá, rapaziada, vamos começar pela rotação que é fácil, né, eu acho que assim, no meta atual temos diversas opções muito poderosas, por exemplo, temos aí a Florin, A Florin, ela é basicamente ban, meta ban no raielo, rapaziada, ela tá curando horrores, o corte de cura tá tendo uma imensa dificuldade pra pará-la, então ela tá muito poderosa, a partir do honra mítica ela é ban, então se você está abaixo do honra mítica, você provavelmente tem a Florin, utilize ela, beleza? Lembrando, rapaziada, que quando você clica aqui no mapa, ó, canto inferior direito, modo prática, você pode testar todos os personagens, tá bom? Então, teste os personagens antes de adquirir, belezinha? É, então aqui a Florin, muito poderosa, se tá passando o Open no seu elo, com certeza você deve utilizar, obviamente, galera, que quando você tem suporte na rotação, você precisa ter front, seja tanque de ângulo, ou seja, um lane do XP que faz front, caso você não saiba o que eu tô falando, o que é front, o que é front, tem no vídeo recente na playlist de dicas, conhecendo todos os personagens, tá bom? Florin, galera, Metaban, muito poderosa, tá bom? Agora falando de personagens que sempre estão disponíveis, né, velho? É Lolita, Mino, Kufra, Carmila, Atlas, são sempre excelentes opções, caso você tenha um pouquinho mais de noção de game, galera, showzinho, rotação, brabíssimo também, belezinha? Então eu ia falar três, já falei um monte, todos esses são excepcionais, todos esses têm o fator determinante que pode te trazer a vitória, o Mino, a Lolita, o Atlas com uma ultimate pode acabar com tudo, o Kufra com a primeira, segunda habilidade, a ultimate também, a Carmila, uma ult que você coloca no chão, eu acho que desses personagens os mais fáceis são o Atlas, e a Carmilinha também é muito fácil, o Mino, tá bom? Talvez o que precise de um pouquinho de gameplay, galera, é o show Lolita e Kufra, tá bom? Mas todas são excelentes opções, belezinha? Falando de Django agora, rapaziada, se você quer um personagem pra você tentar trabalhar no desengage, caso você não saiba o que é engage, desengage, lá no vídeo eu explico, mas enfim, trabalhar no desengage, jogar no contra-ataque, o Bane é excelente, o Bane é aquele personagem, galera, o Bane, agora falando de Django, o Bane é aquele personagem que ele é o famoso pau pra toda obra, você pode utilizar ele numa comp agressiva, numa comp defensiva, você pode usar ele contra assassinos, pode utilizar ele contra tanque e Django, então ele é um excelente personagem, tá bom? Outro personagem muito bacana no meta atual que não se falou um tanto é o Exborg, rapaziada, o Exborg Django tá muito bom, principalmente se for pra você enfrentar heróis tanques, né? Se o time inimigo tem uma mistura de suporte com tanque e Django, o Lane do XP com tanque também, uma boa pedida o Exborg, na medida que ele vai crescendo no game ele dá dano real, né rapaziada? É o dano que atravessa defesa, enfim, que ignora, né? E é o dano direto lá na vida do inimigo e ele também comba com ítens de lentidão, coisa do tipo, então o Exborg tá muito legal, porém ele é algo mais específico, tá bom? Ele é algo mais pra jogar contra composições pesadas e obviamente não poderia faltar ele, né rapaziada? O Lingueta é que é um dos personagens que eu mais utilizo, o Lingueta é muito bom, tem tutorial recente aí no canal, mesmo jogando 100% solo, galera, a taxa de Ling de Vitória é muito boa, Tem tutorial aí no canal recentemente, nesse canal aqui mesmo, playlist de dicas, ensinando aí macetezinhos, como pensar de Ling e ter um melhor desempenho, tá bom? Então esses são os personagens que eu recomendo pra Django, você está bem servido com esses três, beleza? Heróis de Midlane, rapaziada, pô, ela que eu estou, acho que ela é unânime, ela está em todos os heróis de tier list, heróis de recomendação de personagens, há anos aqui no canal, Pra mim o melhor mago do game é a farsa, pela questão que é um personagem que serve pra ataque, pra defesa, personagem que bate na back, bate atrás dos inimigos, focando atiradores, com uma facilidade muito grande, tem uma gameplay muito legal, skins maravilhosas, pra mim ela reina no game, adoro a farsinha, sempre quando eu preciso dar aquela peladinha eu uso ela, sabe? Outro personagem que é muito bacana, galera, é um herói, mas de pouco, né? A Ivizinha continua muito boa, ela é aquele personagem pra controlar o game, pra combar com tanques ou coisa do tipo, é aquele personagem mais suportizão aí pro time, tá bom? Então eu super recomendo a Ivizinha, ela precisa aprender um pouquinho a jogar, galera, mas vale muito a pena, não é difícil, vai no modo treino aí que você consegue dar uma desempenhadinha, beleza? A Ivizinha é muito boa e temos outras boas opções, né? Tem a Kadita que tá muito forte, também trabalha nessa questão de dar um suporte pro time, é muito boa, o Herit Midlane também, mas ele é algo mais agressivo, sabe? Se você joga trio ou se você for jogar agressivo, ele tá causando muito dano, cara, ele tá muito bom, porém é algo um pouco específico, ele tem gameplay, ele precisa de um bom smartphone, coisa do tipo. Caso você seja uma pessoa mais passiva, eu sempre recomendo ela, galera, a Vexana, ela é um bom personagem, se você tá perambulando pela honra mítica, pelo mítico, lenda, mais iniciante, a Vexana cumpre um papelzinho legal, ela dá controle, dá um daninho, tá bom? Então, talvez pra cima de um honra mítica ela já passa um pouquinho mal, aí talvez heróis como Akagora, Farsa, Lunox, que mais, velho, Akadita, Ivy, Valentina, Novária, talvez esses heróis sejam melhores opções, tá bom? Mas se você, cara, tu, porque cada elo, galera, é jogada de uma maneira, o jogo só começa a ficar mais pegado acima de um honra mítica, ali começa a pegar um pouquinho mais, e abaixo de um honra mítica é um bagulho mais louco mesmo, sabe? Mistura de iniciante com um nube, umas doideiras, muita toxicidade e tal, entendeu? Então você tem que meio que entender o elo que você está jogando. Mas com certeza, qual herói é o foco, Búfalo? Farsa, belezinho? Belezinho. Atiradores, rapaziada, o segredo glória mítica ancestral da Davez é o Bruninho Futebolista, ele tá muito bom, pode usar com flash, com batismo, com inspirar, tá muito interessante aí com garra de as, ele, né, com os itens de crítico, tá gritando bem, tá se portando bem na partida, o Bruninho tá cavalo, beleza? Também temos aí um atirador que sempre é muito bom, uma belicinha, né, galera, muito simples, muito forte, e também super recomendo, cara, se você quer ser um player diferenciado, o Cloud é um desses personagens que podem te proporcionar ser diferenciado, tá bom? O cara que é main cloud acaba com o game, se você virar main mesmo, se for um bom main cloud você acaba com o jogo, então essas são as minhas recomendações, tá bom? Outra coisa do lingueta muito bom, rapaziada, e como eu tava falando que o Bane é pau pra toda obra, o X-Borg é bom contra a Comp Stanks, o Ling, ele é bom pra pegar os magos, né, por exemplo, a galera tá usando muito o Valir, principalmente no Lenda, no Épico, no Mítico, tão usando o Valir a roda, o lingueta sapeca o Valir tranquilamente, cara, beleza? Então, o Ling é uma excelente escolha aí pra contrair alguns magos, alguns atiradores, tá bom? Lende do XP, rapaziada, pô, a Lende do XP sempre muito complicadinha, temos diversas opções que são muito boas, cara, mas se for para recomendar, deixa eu ver aqui, o que tá, o que impacta muito do jogo, e é muito simples jogar, a Teresão, beleza? Bem recomendando ele a tempos, uma gameplay muito fácil, ele tem um ultimate que dá controle, todo um trabalho coletivo, Teresão é uma excelente recomendação, outro que tá muito bom, mas você tem que ter um pouquinho, você tem que aprender um pouquinho jogar, tem que ir no modo treino, aprender um pouco de utilizar a passiva, Uranão, rapaziada, beleza? Tá muito forte mesmo, cara, nossa, ele tanca horrores, porém eu ainda recomendo mais o Terizla, porque ele tem um ultimate, que como uma ultimate bem dada, você pode ganhar um jogo. Já o Uranus é aquele personagem mais pra apanhar mesmo, mas apanha horrores, cara, belezinha? E outro personagem que for pra recomendar, eu nem tô utilizando tanto ele essa temporada, mas ele ainda é muito bom, é o Lapo, tem da playlist de dicas também, tutorial de Lapo, recomendo o Lapo, galera, pelo fator que ele tanca muito, ele dá muito dano, tem controle, ele tem um coletivo muito bom mesmo, tá bom? Então eu super recomendo ele, tá bom? Então é isso, rapaziada, esses são os personagens que eu recomendo, pode apostar nesses personagens para esse final de temporada que você vai estar bem servido, e referente a emblemas, né, caso você seja mais iniciante, coisa do tipo, galera, você pode vir em preparação aqui embaixo, ó, clica em preparação, seleciona o personagem que você quer, e você clica aqui, ó, configurações avançadas, rapaziada, tá bom? Então, não recomendo você pegar, eu recomendo você sempre dar uma bisoiada, dar uma olhada aqui e ver, ó, que as builds são meio que padrão, e obviamente que essa questão de build, você tem que dar uma lida, né, rapaziada? Então, por exemplo, se vocês forem vir aqui no Lapo, eu, deixa eu ver se a minha cara ainda tá ali, ó lá, streamer buff, a minha cara ainda tá ali no Lapão, entendeu? Então, ó, aí você só vem aqui em usar, ó, em usar e pega a build, tá vendo? E a build vai ficar no recomendado pra você, quando você vem aqui, ó, você já está em uso, entendeu? Isso daqui serve pra todos os personagens, só que não é você chegar aqui e já sair selecionando um, não, dá uma olhadinha, pega o que tá meio parecido, sabe, é um levantamento, mas não tem pra onde correr, galera, você tem que ler os itens, belezinha? Rapaziada, por gentileza, compartilha esse vídeo pro YouTube entender que é um vídeo bacana, que tem uma informação legal, pra compartilhar para mais pessoas, para me ajudar pro YouTube, pro vídeo ir bem e pras pessoas tenham conhecimento de bons personagens e por aí vai. Lembrando, rapaziada, que se você é iniciante, se você tá em elo mais alto, galera, não adianta ficar digitando, não, sabe? Você não é coach, cara, se você quer ficar reclamando de pick, ban, coisas do tipo, monta um time, vai jogar em time, vai jogar em trio, se você joga solo, se você joga duo, galera, respeita a ordem de pick. Você tem a opção de subir ou não, a pessoa, se você não quer subir, respeita a ordem de pick, o sistema do game é a ordem de pick. Não adianta você ser o último pick e ficar chorando, que aí eu pedi o ADC, eu pedi o time. Cara, isso daqui é moba, meu parceiro, entendeu? Você tem que respeitar, mas eu sou o último pick porque eu tenho mais partida total. É o sistema do jogo, galera, se a gente não respeitar fica complicado, a não ser se você não quer respeitar, sabendo que você tá sendo um pau na lomba, aí é uma coisa. Agora, outra coisa é você ser o último pick, ficar digitando, dissimulando, achando que você é o sol, que o mundo vem em torno de você. Vamos ter mais conscientização aí, comunidade banga, pelo amor de Deus, tá bom? Então, valeu, galera, vou ficando por aqui, falou e fui!